Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sério que sim, gente. Na hora que a gente fica marreca, eu vou tomar um banho. Dá um banho na criança que tá ali, ó. Isso que tá tomando xarope, gente. Acredita que eu fui depois de um tênis aqui dentro. Gente, você tem duas traldas, né? Dessa daqui. Eles falam que é tipo roupinha, né? Do ver mercado aqui. Pacote que não... Só tem vinte... Acho que é vinte e cinco fralda. Tirando agora, né? Vai ser vinte e quatro, porque eu tirei uma pacote. Dá banho nele agora do bichinho. E ele tá nove quilo e meio. Ele tá com nove quilos, cento e cinquenta. Eu fiz ele hoje. E a dona Matê, a gente veio aqui quase agora. Quase onze e meia da noite, queria levar o menino. Mas eu acho que isso foi um disfarce, tá? Porque eu estava no banheiro, a hora que eu saí, eu mandando ela sair do meu quarto, do banheiro. Eu escutei lá, mexendo minhas coisas. Ela que entrou no meu guarda-roupa, começava com o cadeado, só que estava com a chave. A hora que eu tirei a chave. E a hora que eu saí, eu já fui... Eu já vi que é onde eu tinha deixado a roupa, porque eu vou dar banho no Javi. Tava diferente. Ela tinha catado o calmante mesmo, gente. Ela rasgou, literalmente, duas cartelas no meio e carregou. Me fala se ela vai levar a criança, tomar esse monte de calmante, ela e ele. Que provavelmente é pros dois. E queria levar a criança pra quê? Pra ficar lá à toa? Não. E tá frio, gente. Tá frio. Falei, não. Eu esqueci de mostrar também, gente, na compra. Uma desculpa, aquele pacotão, tá? De papel higiênico, de 24 rolos. Tá lá no quarto dele. Eu esqueci de mostrar porque tava lá na sala. Até então, já até... Tô vendo os meninos que tá ali. Já lavei aquele monte de roupinhas lá do Rave. Mas o celular tá no carregador. Tá aqui agora. E já lavei e só não tem espaço. Tietchan, vamos ver. Vai mostrar o que vai descarregar. Eu... Tá com menos de 15%. Eu acho. Não tem lugar, gente, papo. Eu coloquei uma roupa de uma de cima da outra. Tá sem... O flash mesmo, ó. O cesto aqui, ó, tava cheio e transbordando. Tá tudo lá. Tem front, tem de tudo um pouco. Aí um sabão em pó daquele lá, eu abri. Eu pedi pro Matheus abrir pra colocar no resto daquele outro, gente. Que tinha de 5 kg e pouco. Aí coloquei ali e ficou mais um do outro lá, né? Então, o que acontece? Vamos ver se amanhã sai um solzinho. Daí eu estendo. Daí eu falei pro Matheus, eu vim buscar ele. Amanhã, que diz que vai estar um pouco mais quente. Vamos entrar. Vai estar um pouco mais quente. Aí ela leva ele. E ela acha que eu sou idiota também. Nenhuma coisa, gente. Ela falou que estava morrendo de fome. Falei, olha. Eu fiz cuscuz pra comer com caldo ali da... Tem mandioca na beca do lado, né? Ó, ela pegou quase tudo aqui. Ela meteu a concha aqui dentro. Pôs pra eu lavar aqui. O leio tá faltando, meio metade. E ela, antes de eu sair do banheiro, ela deu no pé, gente. Mas por quê? Pra eu não perceber que além de ela catar o calmante, ela tava arrastando comida daqui pra lá. Aquele monte de macarrão que vocês viram que eu ganhei lá no... No lar das irmãs. Acabou, gente. A gente tava sem macarrão. Por isso que o Matheus comprou. Sumiu, literalmente. Matheus usou... Ah, agora tá escuro porque tá sem flecha. O Matheus usou um só. E o resto, os quatro que tinha, sumiu. E os molhos que tinha aqui, tinha três. Quando o Matheus pegou, tinha um só. Aberto ainda. Pela metade aqui. Por isso que ele não acabou fazendo aquele macarrão que eu não... Ah, tá ali atrás. Aqui. Ele acabou não fazendo macarrão. Esse daqui. Ô, senhor. Pera aí, gente. Ele acabou não fazendo, gente, esse macarrão aqui por causa disso daí. Ele não tinha molho. Ó. Ele parece que a mulher no parto, ó. Ele quer fazer cocô, ele fica assim, ó. Ele fica correndo do lado pro outro. Eu coloquei no carregador, gente. Então, não fez. Então, aqui, ó, gente. Ah, vocês que é muito, sabe, né? Ó. Nove quilos. E quênis. Por isso que eu falei que tá meio apertadinho, ó. Tá com o tênis dele aqui, que é enorme. Que eu até tentei procurar o outro lá no quadro. Mas eu não sei se eu achei os dois desses. Mas tem tênis e ela faltou. O par. E vamos parar? Vai guardar, então, ó. Não para, não para, meu Deus. Olha lá onde tava a soda, gente. E amanhã eu vou ver. Eu só limpei onde eu ia fazer ali, né, a carne, a costela. E temperar, e cozinhar, e ferver o feijão. O Matheus temperou de tarde. Aqui eu não limpei, gente. Só amanhã que eu vou ver se é fácil sair. Porque eu falei pra mãe ter vindo buscar ele. Então, amanhã, de tarde. Porque amanhã vai estar mais quentinho e tal. Aí, o que que acontece? Eu vou mexer lá no meu quarto. Porque esse zílio, né, tá zurra total. Esse lençol aqui eu troquei ontem. Ele. Mas, ó, ele já derrubou leite. Esse afroninho também eu coloquei ontem. Ele já encou tudinho. E o mosquito não para, né? Ó, leite com toddy. Tá uma bagunça, gente. Aí eu vou aproveitar ela levando ele. E se sair um solzinho ainda, melhor ainda. Vou lavar tudo isso aqui. Tá com cheiro até forte, amaciante. Porque eu borrifiei bastante no colchão. E coloquei o lençol e deixei o ventilador ligado. Mas o mosquito é que não para. Mas o Matheus falou que é a época, né? A gente tem que lavar o solpão, a soalha também. Ó, toalha do Matheus, tudo. Então, amanhã eu vejo o que eu faço. A gente vai pôr esse vinagre. É que não tá aberto ainda, né? Então, tem necessidade pra ir na geladeira. Aquele varex que tá ali, tá escondido. Porque o Javi fica pegando. Tem água, né? Varex com água pra eu jogar no banheiro. Eu fico jogando no vaso sanitário. Ele foi de novo pegar o lixo e já veio, ó. A dor de parto, ó. Olha aqui. Ó, é assim, né? Então, até mais tarde, né? Que agora, mais tarde não, até amanhã, né? No caso. Vai virar meia-noite. Eu vou dar um banho nele. Ele já tá com sono. Pessoal só tava esperando ele fazer cocô. E aí eu vou dar um banho nele, por ele ir pra dormir. Vai vir lá pras onze horas, mas nem sempre onze e meia. Porque aí ele já vai acordar o moleque do mesmo jeito, então já acorda ele, já leva. Depois o tênis entra no lixo. De fralda dele. Aí eu vejo o que eu faço aqui, gente. Eu não tirei ainda a cortina, porque eu falei que ia tirar. O meu celular tá cada dia que passa. Não sei se esse dia eu consegui liberar a memória. Eu acho que é porque minha irmã fez dois WhatsApp. Um pro Natal e o outro do Novo. E aí vai cada um da família mandando mensagem. Acho que vai pegando menos memória, né? E agora sem o outro celular, pra eu pôr o meu WhatsApp, como era antes, que deixava ter mais memória, né? Fica difícil. Preciso passar esmalte também nas minhas unhas. Arrancar um pouco a cutícula. A doutora falou, do meu pé, gente, quando eu cortei a unha daquele jeito, ah, nunca cortei, ela tava oco por dentro, então eu fui cortando e fui indo embora. Ela falou, nunca mais tirar a cutícula, muita cutícula daquele jeito, porque eu tô tirando a proteção que tem da unha, né? Pra não entrar nada ali de bactérias onde é a parte da cutícula. Só que no pé raramente eu tiro a cutícula, eu não consigo, eu não aguento. Achei que tinha, gente, eu achei que tinha emagrecido, eu acho que emagreci, eu tava com 53 quilos esse dia, eu tô com quase 55 já. E eu achei que tinha emagrecido, gente. Da outra vez foi a mesma coisa, achei que tinha emagrecido, porque eu tava com 53. Gente, eu não me tomando de telefone, olha a fofoca, eu ia ligar, eu ia fazer ontem, gente, uma, é, vídeo, uma live, né? Ao vivo, é claro, live é ao vivo. Pra não fofocar, mas aí desisti. Tem um telefone ligado pra mim desde 11 de ontem. Só que eu deixei no não potubar, o Ravi jogou água do cachorro. O cachorro tava bevendo água, ele tirou o pote, o cachorro jogou. Aí, eu não atendi, não vi. Vi depois lá, deu a ligação perdida, e hoje de novo, tinha a ligação perdida. Aí o Matheus ligou pra essa pessoa, essa pessoa atendeu, aí ele falou, gostaria de falar com quem? Ele falou, Lucinéia? Quem gostaria? Da onde? Telefônica. Aí a gente, pelo amor, deu o golpe do gol, gente, isso não esquece de enjoar. Telefônica. Ai, eu nem tenho telefônica, telefônica aqui em casa. Sabe, essas pessoas que você deve saber quem que é, gente, é muito burra, porque ele sabe disso, caramba, ele morou aqui até esse tempo atrás, sabe, muito bem que eu não tenho nada com telefônica. Nem nada, porque esse plano aqui o Matheus pagou pra mim não, junto com o plano da NET. Ai, meu bê, o Matheus falou, mãe, é muita voz de tal pessoa, não é? Do Fernando. Vou falar logo aqui. Aí eu pensei, tentei ligar. Aí eu falei, quer saber, bem na hora que a pessoa ligou, atendeu, eu desliguei. Mas foi sem querer, na verdade, eu acabei batendo o dedão. O Matheus falou, liga que você vai ver, você vai reconhecer na hora. Ele falou, nem parece, parece que a pessoa está num lugar fechado, ligando. Não parece que ele está, tipo, trabalhando numa telefônica, nem nada. Falei, deixa eu ligar. Estou nem aí, estou nem aí. Gente, eu estou bem assim, eu dou risada mesmo, eu caguei e andei. Estou literalmente para a pessoa, sabe? Para certas pessoas. Eu estou ultimamente por aqui com várias coisas, sabe? Eu sou uma pessoa muito boa, gente. Mas não precisa no meu calinho, não. Não pisa, não, porque eu mostro minhas garras também. Eu sei ser uma leoa, uma onça, que nem me chamavam aqui no bairro, né? A nota de 50, a onça. Eu não ligo, não ligo, porque eu cansei de ser vozinha com muitas pessoas aqui nesse bairro. Aliás, com muitas pessoas em qualquer uma da minha vida. Então, se for para mostrar garras, eu vou mostrar. Certo? A minha família, tanto de pai como de mãe, sabe que sempre que eu conversei com eles, eles nunca falaram, porque eu sinto que falaram mal de mim. E sempre que, o que eu tinha para sempre para falar, se eles perguntassem, né? Tipo, alguma coisa, eu falaria, eu falo, não ligo de falar, mas não que eu estaria brigando com eles nem falando mal de alguém para eles, gente, falando da minha vida, da minha vida, se eles perguntassem da minha vida, alguma coisa da minha vida para eles, perguntassem alguma coisa. Eu falaria, eu falo, quer dizer, né? Que nem eu conversei muito com a minha tia Suzete, eu falo, não, com o mesmo. A minha tia Suzete, acho que é o que mais eu conversei uns tempos atrás com a minha tia Suzete, que tem uma lojinha, ela tinha uma loja de acessórios, tudo, hoje é só, acho que de sapato. É, mas eu sempre gostei de conversar com ela, tudo. Na verdade, eu gosto de conversar com todas as minhas tias, todos os meus prêmios, não tenho nada contra nenhum deles, nenhum, 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 nenhum. Nunca briguei com nenhum deles, nem nada, nenhum, nem da família do meu pai, nem da minha mãe, tem uma transformação, mãe, imagina, alugar uma chácara e juntar a família do avô, né, do meu pai, e da avó, vixi, não sabe quem vai falar mais alto ali. E assim, faz muito tempo que eu não tenho, não tenho contato com toda, né, minha família. Na verdade, acho que faz muito tempo que eu não tenho com ninguém, sem ceder aqui no Facebook, né, deve ser, devia ser legal, a minha transformação, devia ser muito legal, mas seria legal se meus avós estivessem vivos, né, meu avô e minha avó, a parte de pai, meu pai também, né, e minha avó, que foi a única que entrasse, que eu conheci, porque quando meu avô morreu, eu era um pouquinho mais velha que eu havia, acho que eu tinha quase três anos, que foi quando minha irmã nasceu, minha irmã era pequenininha, de cola, nenenzinha de cola, e, devia ser legal mesmo, né, aí eu fico imaginando, se no Natal, realmente, vim estar de todas as cidades da minha mãe lá, aí as pessoas acham que, tá tendo briga ali na casa da dona Lênin, o nome da minha mãe é Lúcia Lênin, né, que tem até aqui o nome dela, o nome da minha mãe e o nome do meu pai, mas não é velho, é nós conversando, mas eu acho que quem ganha de falar alto, é minha irmã Cristiane, eu acho que é ela que ganha, e outro dia eu saí rouca da casa da minha mãe, teve um final de ano que eu saí rouca, porque eu tentava falar, e ninguém dava atenção pra mim, outras pessoas falando mais alto, porque lá é assim, gente, se chegou, tá achando que tá tendo guerra, tá tendo briga, mas não é, nós conversamos, a senhora da minha mãe e a minha mãe, tudo conversando, mas minha mãe não fala tão alto não, é mais as filhas mesmo que falam alto, ou falam alto, agora eu não sei, se, de que lado, né, puxamos, desse negócio de falar alto, né, se é da família da minha mãe e do meu pai, porque eu acho que os dois lados falam, ou é mais a minha mãe que fala alto, não sei, ou é nossa família, só que é assim, mas a gente nem fala muito alto, parece que tá tendo literalmente uma guerra, a terceira guerra mundial ainda faz minha mãe, com as quatro filhas dela lá, e o meu irmão, né, o meu irmão também fala alto, então pessoal, mais tarde eu volto, pra ver o que é que eu vou fazer nessa casa, mais tarde não, amanhã, e vamos ver se, mas Deus quer ir na trova da minha mãe, aí eu gravo pra vocês, vocês não escutam nada por nada, apesar que às vezes já tem música lá, né, então, muitas vezes eu acho que pode ser que não dá pra gravar, mas se tiver só conversando, eu tento que vocês assistiam um pouquinho, vocês vão ver como é que é, é um fuzuê, parece, como que eu falo, dia de visita na cadeia, aquele povo tudo falando, era daquele jeito, eu tô com grita ainda gente, mas é mais sinusite, me dói muito a cabeça assim, eu devia ter comprado inflamáticos, eu esqueci, bom pessoal, não tô até mais sarda, vou deixar meu celular carregando aqui, vou tomar um banho, não banho no rádio, pra gente dormir, pessoal, a única coisa que eu consegui fazer, é que a criança tá chorando, ele quer tomar banho pra dormir gente, eu fui arrumar aqui, marimar por cima, tirei, pra gente ficar lavar gente, aqui a buchinha, porque tinha leite grudado, já vem aqui, eu vou pôr o mocilou, e põe uma madeira aqui, olha aí, e ainda ficou meio acusado, mas não dá nada, ixi, ó, tudo panchado, aí eu tirei o ventilador pra lavar, porque tá feio, aqui só, apesar que hoje tá meio quentinho, mas eu ligo virado pra cá, assim, pra refrescar o quarto, mas a cama tá arrumada, eu tirei o lençol, né, já lavei, já até recolhi, tá aqui, lavei as fronhas, o Javi aumentou tudo, já guardei aqui também, já guardei roupa dele, aí falta agora a gente, é, limpar o chão, varrer esse chão, que essa criança não para, varrer o chão, passar pano e pegar o tapete, que tá lá na sala, que eu já lavei faz tempo, mas eu vou dar um banho na criança, aqui primeiro, eu não, eu queria que ele dormisse mais tarde, que era pra ele dormir varar, gente, literalmente, o Javi dormiu, com uma boletinha, ele dormiu das 11h40, mais ou menos, até hoje, uma hora da tarde, gente, achei que com o xarope, ele conseguiu respirar melhor, ele mamou, três amarelos, 240ml, a minha roupa dele já tá ali, pra tomar banho, é, e eu tô lavando roupa ainda, gente, tem que pôr mais roupa no varal, aí aproveitei, fazer hidratação no cabelo, eu já tirei, já tô esperando aqui, se tá lá secada, vou, ai, tá até doendo a minha orelha, com essa touca, eu dormi com ela, já tarde, gente, com ele, eu deitei com ele aqui, que tá tão chá de novo, era umas, gente, acho que eu dormi umas duas horas com ele, aqui, na hora da 6 da noite, aí eu fui, fiz uma tocha de frango, gente, com essa altura, barulhado, a coisa, depois murchou, fila da mãe, a cozinha tá um ó, pra arrumar, e, mas eu vou agora, só mesmo terminar esse quarto, é pra mim, que era bom até que eu esperasse mais um pouco, eu vou já varrer esses aqui, passar um pano, e pôr o tapete, que aí eu posso ficar sossegada, tomar um banho, e se tá no chão, já parou, e aí sim, gente, poder ir tá com ele, e dormir, né, de verdade, amanhã, Maitê tem exame de vista, eles já ligaram aqui umas quatro de vezes, o Samuel também aí, mas eles tem a prova de Sebrae, que sei lá como é que é, que tem na escola, e aí não vai dar, é, a Cidinha, lá do Centrinho, gente, ela acertou uma solicitação no Facebook, disse que eu tinha um outro Face dela, e ela fez um outro Face, aí eu pedi, a solicitação pra ela, acho que eu tenho umas três semanas já, mas aí comecei a sofrer o acidente de carro, e tudo mais, e caminhonete, né, eu acho que ela não tava mexendo muito nisso, ai, tô começando a sentir, atacadérrima, não comprei remédio de dor, tinha um de pirona só, ali que foi o que eu tomei, já usei, desses paninhos assim, meu, gente, uns quatro, já lavei também, só falta esse agora, que eu tô usando, aqui eu vou acender um incenso, gente, que eu adoro, tá lotado aqui, ele, isso é mal pelo jeito, ele tentou estourar ele, pra tirar esse palitinho que tá aqui dentro, porque não estava assim, acho que não era pra vocês verem, olha, compra na shopping, deixa eu mostrar a torta, gente, literalmente é enorme, deixa eu mostrar pra vocês, tá aí no show, é a vida, né, ali ó, já não tem mais nada, tá, já lavei tudo, só é um pacote de fralda vazio, daquele pacotão lá, que eu falei pra vocês, e acabou, eu já experimentei com o Javi, um pedaço dela, ela tá bem molhadinha por dentro, eu coloquei creme de leite, tudo, você vê essa parte todinha, deixa eu ligar o flash, murchou, tava dessa altura aqui, murchou, gente, murchou, murchou, murchado, mas tá gostosa, assim, eu tô pra mim, que a farinha que minha amiga deu, tá com gostinho meio esquisito, não é o frango nem nada, ficou uma delícia, nossa, eu até coloquei um pouco de, olha que já é louça, coloquei até um pouco de arroz aqui na panela e comi, raspei assim, comi o Javi, comeu, é, dei a colher, já lavei, essa colher aqui tava cheia, gente, assim, eu peguei ali pra ele, é o restinho de feijão, não é o psiquitinho, entrando na barrigera, é, eu não sei onde eu vou guardar essas coisas aí agora, esse aqui dá pra pôr aqui embaixo, na parte de baixo, agora, esse aqui é na parte de cima, já vou pôr, ó, vou tirar o doutor aqui, eu já desmontei, gente, olha isso, essa coisa, e sem a tampa, eu tô sempre limpando, eu tenho que pegar a tampa lá fora, já que suja, mesmo sem a tampa, eu vou pôr a tampa, até melhor, porque o Samuel tem mania de, toda vez que ele entra no meu quarto, ó, tá enferrujando, gente, tanto que lava, toda vez que ele entra no meu quarto, ele tem, ó, o Ravi derrubou de novo no chão, acho que quebrou aqui, ó, derrubou em cima dele, gente, ele puxou o fio, é, ela tem cabelo meu, é, ele põe a mão, gente, o Samuel na hélice, e o Ravi também, se estiver no chão, ele põe a mão, viu, e ele não liga não, ele não tem medo não, ele põe o dedo mesmo e deixa bater, pá, 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 né, você tem medo? Ah, gente, aqui é a casa do exercício, como eu falei, né, tudo no ar, porque senão sobe, hã? O que que você quer? Você vai limpar? Eu não vou limpar agora, você que vai? Hã? Você que vai limpar? Não é caso? Não? Não vai não, gente, aí, ó, que safado. Gente, eu vou passar o rinto rapidinho, enquanto ele tá quieto lá, e vou passar o pano já lá, vou passar, acho que vou passar o pano mesmo, gente, fui lavar o outro desses aqui, quebrou, aí eu vou ver se eu colo com, com aquela cola, tudo lá, quebrou, ai, que raiva, mas o pano de chão, tem um pano de chão ali, que dá pra passar lá no quarto, normal, é que eu, não tem mais balde, gente, furaram meu balde, aquele monte de balde, me tira de colocar bosta de cachorro, e aí eu fiquei sem balde, pra mim, colocar pano, apesar que o muop também tá sem água, e eu joguei a água dele, ontem, tava chovendo ainda, olha lá, ó, a gente de roupa no varal, tá até aqui, dessa vez, mas tem os dois varal ali, com roupa, no outro tem toalha, tênis sol, tem um monte de coisa aí, e tem aqui também, pra eu estender, ó, aquela banqueta foi posta lá, ele também tava subindo, ele perdeu a porca, né, que segura o pneu ali, da bicicleta do Matheus, sorte que ele colocou aqui em cima, assim, no carrinho dele ali, aí eu vim aqui pra fora, aonde que eu olhando, olhando, achei, gente, ela puxou o tapete dali, para ele tá em cima, para ver ficar aí, e aí, orca, ai, parece que ela pegou, queria, parece que ela pegou, queria, não sei, aqui, essa daqui é, blusa do Minha, e do Ravinho, aquela do lado também, é minha, de ficar sol no nariz, aí aqui, esse daqui, é pra mim usar de pano de chão, que o outro já pegou aqui, aqui tem o tapete, o Bertinho, que o Ravinho comentou, o outro lençol que tava na cama, rosa, a fronha que tava do lado dele também, esse daqui, gente, tava apodrecendo lá, que ficou na chuva, dá pra pegar isso aqui mesmo, olha lá na, na pia do banheiro, esse daqui foi só mal, ele pegou do varal, pra secar a água ali, é, né, eu não sei onde é que ele tá cortando os dedinhos dele, e ele não chora, gente, é, cadê, olha aqui, gente, eu vi depois só, viu, hoje de tarde, ó, queria me morder onde tá nossa dente aqui, assim, deixa eu ver, dente, deixa eu ver, esse rio aí, não dá, gente, não deixa eu mostrar, deixa eu ver, dentão linda, vó, vamos ver, ah, ah, gente, a pontinha, que lingão, nossa, vou limpar essa cara dele já, vai, vamos pra lá, então é isso aí, gente, eu vou varrer, esse um dia, a vassoura no banheiro também, gente, porque ele pega, vassoura, pega rodo, molhar aqui, vou limpar aqui, gente, aí eu venho, depois vou mostrar pra vocês e finalizar, vou depois acender o incenso aqui, vou ver qual que é que eu pego aqui, tem até de sal grosso, acho que vou pegar esse de camomila, não, mas tem um só, preciso comprar mais, relaxamento também tá, eu gosto, vamos ver se vai espantar também os mosquitos, né gente, porque tá terrível, tem de sal grosso, como eu falei aqui, cadê, tá aqui sal, limpeza do lar, tem vários aqui, eu sempre que eu não compro, a última vez que eu comprei, foi esse que tinha de sal grosso, mas é isso aí, gente, eu vou, o mosquitos já tá rodeando aqui, já joguei isso aqui, gente, joguei aqui tudinho, depois eles foram tudo e grudaram no teto, vamos lá, gente, pessoal, mais um cabo de rodo com rave quebra, olha, de tanto ele bater no chão, Matheus trocou, ele achou esse cabo e colocou aqui, vou ter que arrancar de uma vassoura, não, onde é que tá, aí eu tive que usar o que, o mop, só tinha que estar tão sujo o quarto, graças a Deus, aí ó, a luz do bairro tá acesa, ai gente, não, ai, o Samal, o Samal, deve tá sonhando comigo, essa criança, a Javi tava em cima de mim, eu não dei o tempo de me chacoalhar, e arrumar esse pano aqui, tem que puxar certinho, fregar assim mesmo, ele já tá chato demais, ele quer tomar banho dele e dormir, a cortina eu ainda não arrumei, porque a janela está aberta, então eu só vou arrumar na hora que eu fechar a janela, eu preciso agora, qualquer dia pegar uma buchinha, puxar a cama, tirar esse cesto ali, puxar a cama, se elegar, tirar essas marcas de leite, olha até onde ele jogou, gente, ó, é porque ele veio chacoalhando assim a madeira, então ele pega as duas mães, ele chacoalha assim, ele acha que é assim, tem que chacoalhar o leite, né, aí ele jogou todinho aí, mas eu vou dar um jeito depois de limpar, logo lá eu tô fazendo a pintura, né, mas não tem pra isso não, mas tá ok, coloquei os dois cestos aqui, o que eu tô usando pra mim e o dele, acendi aqui aquele cesto que eu falei, mas parece que vai fumar saindo pra lá, não tô vindo pra cá, mas tá tudo aqui, a fraldinha dele de ruim tá aqui, já vou trocar, eu já vou até por aqui, já pego aqui, já tinha pego uma outra, coloquei já minha garrafa de água ali, gente, não tomei, mas essa vitamina, ela é muito boa, viu, dá uma por dia, eu esqueço, vou já tomar, tá tudo ok, aqui gente, ali, não tem, ah, essas cobertinhas ali do Javi, eu tenho que levar ela pra sala, tem roupa também ali, misturada que é pra dar embora, e aqui também é pra dar embora, precisa tirar essa toalha dele dali, que ele vai tomar banho, então, aquela ali é do meu cabelo, que eu sequei, eu acho até pra me usar pra tomar banho, não vai passar os guise, sei lá, os mim, acho que é aquele bichinho verde, eu pus pra despertar, ó pessoal, agora tá quieto assistindo, eu achei que era de Natal, mas não é, eu gosto de assistir filme de Natal, desenho, mas não sou fã de Natal não, gosto de ver Natal ali, tá gente, eu vou ter que falar uma coisinha pra vocês, vou ter que falar só uma coisinha pra vocês, e vou tentar enfiar antes da finalização desse vídeo, gente, aquela pessoa que eu falei, que ligou várias vezes, que o Matheus falou, mãe, tem a voz daquela outra pessoa, gente, era ele mesmo, era do Fernando, falar bem assim, ele veio aqui, antes de madrugada, era umas duas da manhã, ele ligou de novo pra mim, não lembro que era que foi, foi duas e pouco da manhã, ele ligou, não, ligou antes, era uma e pouco da manhã, aí era duas e pouco, ele ligou que ele já tava aqui no portão, né, aí eu conversei com ele tudo, só que eu já falei pra ele, que não adianta, a gente não tem como voltar mais não, depois do que aconteceu, gente, não tem, pelo menos, eu não vejo, sei lá, mas voltando com ele, gente, não vejo, mas amanhã, o dia de amanhã a Deus pertence, mas eu não vejo, eu voltando com ele, não vejo, aí depois ele foi embora, que ele tinha que resolver os negócios, né, ele ia fazer algum serviço pra uma moça ali, dessa hora, né, mas essa aqui é joguinho, gente, é joguinho, ela também joga, mas essa aí é a moça que eu falei, que é amiga, é minha e dele, há muitos e muitos anos atrás, ela, na verdade, ela é irmã do moço, acho que não é irmã, do moço que minha irmã namorou, é a irmã mais velha dele, bem mais velha, nem sei a idade que ela tem, mas também isso não vem ao caso da idade, idade não é documento, né, mas era ele sim, gente, tá, só vim aqui a falar, e outra, gente, esqueci de mostrar com o papel higiênico na compra, no vídeo da compra, no quarto do Matheus já, eu acho que eu falei, que veio aquele, o Platos comprou aquele pacotão de 25 rolos, mas ele já tinha comprado esses dias de 15 a 16 rolos, então ainda tem, daquele lá, então foi aberto o que ele comprou ontem, é só isso aí, pessoal, eu voltei pra falar pra vocês, eu vou terminar de editar o vídeo, ele tá quietinho assistindo, e vou já enviar pro YouTube, esse vídeo vai sair bem depois da compra, porque tem um que já era pra sair no dia da compra, que vai sair na quarta-feira, esse vai sair na sexta-feira, então, que a compra sai amanhã, segunda-feira, tá, pessoal? Tá destruindo, tá chacoé na banheira, pra estar controlado lá, ó, Senhor, a mãe tem gente, ela veio buscar o Javi, era umas quatro e pouco da tarde, ela já tava dormindo, na verdade, ele já tava dormindo, não fazia tempo, daí eu falei pra ela, aquela hora não ia ter como, que ela viesse mais cedo, eu falei, outra, você acha que eu não sei, que você vai tocar um monte meu? Ah, que a pessoa, eu falei, mentira, metade de duas, caiu até ela, é, aí ela foi embora, gente, foi embora, não mexeu em nada, como ela fez ontem, né, não mexeu em nada, não sei se ela, ela levou comida em alguma tapoé, gente, mas eu não vi se ela trouxe, pra mim, que essa tapoé que tá ali, é desde ontem, tá ali, não conheço, sem contar, se eu guardei já, ontem mesmo, bom, pessoal, nossa, cheiro de poeira, aqui de meu cabelo já vizinho tá seco, ele tá manchado ainda, mas não dá nada, ah, cortei, tá, de novo, tive uma chance de cortar ele, aqui atrás, ó, aquele restinho, gente, tá acabando, ó, só falta isso, tá acabando, logo, não existe mais aquele resto de cabelo, dá pra fazer que ele já melhor, não vejo a hora de dar o fim nesse restinho de cabelo, que não tem mais aqui, que foi de quando caiu, é, nossa, tô sentindo que tem alguma coisa, ah não, cabelo que coisou com creme, então, pessoal, ó, vai ter que ser cá ele, tocar a senosita tacada, tem que ter o cabelo molhado, ele tava vindo aqui assim, mais ou menos, gente, assim, quando eu penteava, agora, mas você botou uma pontinha, sempre na matéria, pra cortar de verdade, daí ele cortou, ele mandou com medo de errar, pra ir, errar vai crescer, gente, não é dedo, deixa eu ficar por aqui, porque a criança tá mantendo terror aqui em casa, né, e acha graça, parabéns ainda pra você, pedazinha aqui, você faz, é, muito bonito, né, não vem assim, não faz nariz de anjo, não, não, vou finalizar, gente, então por aqui, vou dar um banho nele, acho que você, não sei se ele deixa quieto, pra secar meu cabelo, ou eu ponho aquela toquinha de novo, eu vou tomar banho, depois eu seco, eu gosto de tomar banho com ele, gente, porque senão não tem hora pra tomar banho, parece que ele percebe, que eu tenho que tomar banho, ontem, literalmente, gente, era onze e pouco da noite, depois que eu matei ver aqui, eu coloquei ele pra dormir, dei banho nele, pra dormir, ele desmuntou, era quase meia noite, ele desmuntou até hoje, na verdade, eram duas e dez, se não me engano, ele tá gostando de duas e doze, com uma tesão na sala, aí eu falei, o Matheus, mãe, será que ele não tá com falta? Aí ele bebeu trema madeira, de 240 ml, em palmas dele, aí o Matheus ia acordar ele, eu falei, será que eu vou acordar ele? Falei pra ele, aí ele levantou, já veio acordar aqui, mas a gente quase não come comida, não sei se é por causa da gripe, mas tá mamando, não importa, a graseira tá mamando, gente, a calça dele tá marrom, de branca, é marrom agora, as outras calças ali, só tem duas blusinhas, tem as outras calças, tá tudo lá no cloro, e tem blusinha que não tem onde manchar, que também tá no cloro, lá também pra lavar, essa daí vai junto, mas ela vai manchar, porque olha que as manchinhas, umas partes amarelas, né criança? Estratina, e... Dá beijo, ele acha que é bem de mim, bom pessoal, vou ficando por aqui então, vou dar banho nesse ranhento, né? Vamos dar beijinho e beijinho, tchau tchau pra todo mundo aqui? Ó, bora lá pessoal, então, beijinho, tchau tchau, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau tchau.